Pessoal, tô de volta trazendo mais informações pra vocês, canal Brasil Notícias, hoje é 19 de junho de 2020, sexta-feira, e olha que esse negócio da prisão do Queiroz aí, gente, pode ter muita coisa por trás aí. E mais uma, vamos dizer assim, aparente motivação para a prisão repentina do Queiroz tem a ver com Witzel e Dória. Como assim, Witzel e Dória? Mas o que eles têm a ver? Bom, não é como você pensou, e talvez você até pensou, ah, é uma jogada dos dois pra derrubar Bolsonaro. Não, 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 não. Mas vamos entender o que está acontecendo, se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta de seus trabalhos, seja um apoiador, seja um colaborador. Lembrando, gente, aperte as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Vamos entender isso aqui, gente, o que possivelmente Dória e Witzel têm em comum que a prisão do Queiroz poderia favorecê-los? Capitou, captou, captou? Captei vossa mensagem, amantíssimo guru. Escolhendo o professor Raimundo, vamos embora. Ó, prisão de Queiroz é contra a golpe da dupla Witzel e Barra Dória. Vocês ainda estão achando que é por causa que Bolsonaro e eles querem derrubar? Não. Enfim, pode até respingar nisso, mas a ideia é outra, gente. Ó, vamos lá. Essa é uma, 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 vamos lá. Posso juntar algumas pecinhas do quebra-cabeça, dos quebra-cabeças. Espero estar montando certo. A prisão de Queiroz é nitidamente um contra-golpe da dupla Witzel e Barra Dória. Um contra-golpe muito mais focado em permanência dos dois no poder do que em derrubar Bolsonaro. Por que a permanência? Porque os dois, e olha que engraçado, né? O mandado saiu do Rio de Janeiro e o Queiroz foi preso em São Paulo. Um manda, o outro entrega. Bom, apesar que o Queiroz não estava foragido. É bom lembrar isso, apesar que muita gente, muitas matérias estão dando aquele estardalho. Ai, porque o Queiroz foi... Parece que o cara estava... E não foi. O cara não estava foragido. Como eu já falei em outras matérias para vocês, né? Inclusive mostrando a questão de algumas entrevistas que houveram no ano passado. Acharam ele e tudo. Não teve, enfim. A polícia sabia onde ele estava. Bom, é claro que isso atinge o governo federal. Mas a maneira como atinge pode dar mais munição ao presidente para reagir. Por outro lado, o Queiroz é a figurinha premiada para derrubar a Assembleia do Rio. Opa, tá começando a entender agora, gente? Ó, o impeachment do Dória não passou, né? O colega dele lá, o amigo de partido lá, o nome dele, Caio Macri, é isso? É Caio Macri, né? O nome lá do presidente da Lespe. Então, ele foi lá e disse, ó, aqui Dória não vai ser impeachment não. Só sob o meu cadáver. Empurra para baixo lá da gaveta. Já no caso do Witzel, né? Lá na Alerj, talvez o André Siciliano, que também... E é aí que tá o grande problema, que também está no mesmo rolo que o Queiroz. E é engraçado que o Queiroz é preso, mas o André Siciliano não, né? O André Siciliano continua lá sentadinho na cadeira. E aí o André Siciliano, ele assinou, vai passar, já passou, vamos lá. Inclusive ontem, ou foi antes de ontem, já montaram a comissão do impeachment de Dória. Já tá aberta a sessão. De Dória não, de Witzel. Já tá aberta a sessão lá na Alerj. Né? André Siciliano do PT. E a rachadinha, né? A rachadinha envolvendo aí o Queiroz pode ser justamente a munição que o Witzel tá precisando para detonar a Alerj junto com todo mundo e acabar com a palhaçada do impeachment. Ou talvez seja uma forma do Witzel pressionar, falar, ó, peguei o cara. E aí? Se ele abrir o bico, vocês estão tudo full. Inclusive o presidente da Alerj, que é o que mais tá enrolado, né? Mas tudo bem, vambora. E para quem interessa isso? Para o governador que está prestes a sofrer impeachment por eles. Percebem a jogada? De quebra, Dória dá um grande recado à Assembleia de São Paulo. Witzel, nesse momento, está focada em permanecer no poder. Nem que para isso entregue de bandeja uma narrativa pronta ao governo federal. E minha torcida é para Queiroz e sua família abrirem a boca. Entregar todo o esquema e os bastidores da Alerj. E que entregue o Flávio também, se ele tiver culpa. Bom, nessa questão eu também concordo com a jornalista aqui, né? Isso ajudaria muito na governabilidade do Brasil. E aí, encerra aqui a matéria. Veja só. Por que que eu concordo com a narrativa aqui do jornalista, se o Flávio Bolsonaro dever que seja entregue? Porque se realmente tiver culpa no cartório, vai junto. Não tem conversa. Apesar que até o presente momento, todas as narrativas que foram construídas em cima de Flávio Bolsonaro, todas elas foram desmontadas. O mal do Flávio, hoje de manhã eu estava lendo algumas coisas e eu estava aqui pensando, né? O mal do Flávio Bolsonaro é que ele não tem o mesmo tino do Eduardo e ele não tem o mesmo tino do Bolsonaro. E isso já vem desde quando ele se candidatou lá na... 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 lá na... na... na LESP e tudo. Desde... 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 Ele nunca teve aquela mesma... aquela mesma entrega. Ele sempre foi um cara mais... pacato, mais quieto. Você vê que o Eduardo, ele briga em todas, né? E eu acho que é por isso que as pessoas têm mais confiança no Eduardo e no Bolsonaro... no presidente Bolsonaro quando são acusados de alguma coisa do que no Flávio. Porque o Flávio, ele é sempre mais escondido ali. Ele não aparece muito na mídia. Ele não briga muito, né? Por exemplo, se o Eduardo estivesse hoje no Senado, fosse o inverso... ou o Eduardo estivesse no Senado, com certeza o Eduardo teria entrado na briga da CPI das... da... da TOGA. Teria entrado na briga dos impeachment, da cassação dos ministros. Já o... o... o Flávio, ele já não entra nessas brigas. Ele sempre é mais ali, mais separado, mais afastado, né? E aquela coisa e tal. Então, ele é mais na dele. E isso faz com que as pessoas acabem não tendo segurança nele, né? Mas, enfim, até o presente momento, ele tem demonstrado... Primeiro, nós tivemos aí a questão... Nós tivemos a questão do... do... Como é que chama lá? Da... da... Dos valores fracionados. Ele foi lá e conseguiu provar. Mostrou que, realmente, o dinheiro da onde provinha... Da onde provinha... Da onde que vinha o dinheiro, né? Depois, você teve a questão dos imóveis. Lembram dos imóveis, né? Ah, porque os imóveis comprou e tal aí... Super... blá blá blá... Ele foi lá e provou, através da declaração da Receita Federal, a compra, a venda, tudo dentro da legalidade. Inclusive, o próprio mercado financeiro comprovou, né? A questão do aumento que teve não só no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais. Teve um período aí que as coisas... Deram até o nome pra esse momento. Eu esqueci o nome. Mas as coisas até bombaram. Você comprou... Quem tinha comprado um imóvel por um valor conseguiu vender duas vezes ou até três vezes mais do valor. Isso foi um fato que ocorreu e foi nesse momento que o Flávio vendeu lá os negócios e tal, tudo. Bom, depois veio a questão da lojinha de chocolate. E é um absurdo, gente, da coisa. É porque, é assim... Quem tá assistindo o vídeo que tem franquia, sabe melhor do que eu que pra você fazer uma lavagem de dinheiro usando uma franquia é a pior merda que tem. Se você vai fazer uma lavagem de dinheiro não usa franquia, cara. Porque não tem pra onde você correr. Então... Mas de qualquer maneira o Flávio foi lá e aprovou também tudo direitinho que não teve lavagem de dinheiro. E aí morreu o assunto. Continuaram atrás do Queiroz, abafou o caso e tal, tal, tal. E aí nós entramos nesse momento agora. Então, vejam só. Nós temos dois pontos de vista sobre essa questão do Queiroz aí. Primeiro, é aquela que eu já venho narrando pra vocês que é estranho ser tudo em cima desse momento em que o presidente Bolsonaro tá passando. Vocês podem prestar atenção que todas as vezes que a história do Queiroz aparece é sempre num momento de crise. Quando Bolsonaro consegue passar o momento de crise que as coisas estão controladas morre o assunto. Isso aconteceu com The Intercept. Isso aconteceu quando o presidente assumiu a república. Isso aconteceu em vários outros momentos como do Bebiano, nas demissões do Santos. Em vários momentos de crise que diz assim agora uma vai apertar no gogol do presidente. Aí eles entram com a narrativa do Queiroz também. Sempre foi assim. Podem prestar atenção. Podem buscar na internet aí os momentos que o governo aparentemente ficou ali na Berlina. Você vai ver que o Flávio, o Queiroz sempre entram na narrativa. E aí não foi diferente nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar as rédeas do Brasil do presidente, resolveu querer ele governar, mandar até no exército em todo mundo, caçar todo mundo, criar um tribunal de exceção, e aí surgisse. Então temos esse primeiro ponto, que é o ponto-chave da questão. O ponto-chave é justamente criar mais um peso sobre os âmbitos do presidente. E o outro ponto é justamente dois governadores que cresceram em nome do Bolsonaro, surfaram no nome do Bolsonaro, mas por incrível que pareça são os dois piores governadores do Brasil. Tem os estados mais afetados, os estados mais revoltados, os estados com mais mortes, os estados com mais pessoas infectadas, enfim. E os estados que estão mais no fundo do poço, por assim dizer, economicamente, devido à forma que eles conduziram. Afinal de... Ah, outra coisa, gente. Já ficou comprovado, prestem atenção, que o surto do coronavírus aqui no Brasil deu início no carnaval. Já foi comprovado. Era para me trazer essa matéria e acabei esquecendo. Deu início no carnaval. Fizeram um estudo e o estudo deixou bem claro que se não tivesse aberto, as portas tivessem cancelado o carnaval, nós teríamos Covid-19? Teríamos, mas não teríamos como o surto que nós tivemos, tá? E foi graças a quem? Dória e Witzel, os mesmos dois. E os dois estão na Berlinda. Quer dizer, mais o Witzel do que o Dória, né? O Witzel, ele tem... O impeachment dele já passou. O Dória foi privilegiado lá com o Cauê Macri, né? O Macri segurou lá a onda, deve estar devendo alguma coisa e segurou lá a onda. Já no caso do Witzel, por ser o siciliano do PT que também está envolvido e aí que está outro ponto-chave por também estar envolvido no esquema da rachadinha com 49 milhões de reais, que é uma coisa que ninguém fala, todo mundo morre esse assunto, né? Ninguém prende ele, nada. De 22, é 21 envolvidos nesse caso que são deputados aí, apenas o Queiroz é quem foi preso. Os outros, tudo continuam tranquilos e calmos. tudo curtir na vida, né? Então é aí que está a questão. E aí o que acontece? Com a prisão do Queiroz é quase como uma ameaça, é tipo dizer, se vocês votarem no meu impeachment, eu vou pressionar o camarada aqui para ele abrir a boca, vou arrumar uma delação, vou arrumar qualquer coisa para livrar ele e aí, pá, ele detona todo mundo, cai a casa da alerja todinha aí que estiver envolvida, que não são poucos, pelo que tudo indica, inclusive o presidente da casa, então é como se fosse um contraponto, vocês me derrubam, eu derrubo vocês. Simples assim, já que pelo jeito o acordo feito pelo Witzel com a alerja há tempos atrás aí, que inclusive ele chegou até a demitir alguns secretários e subsecretários que faziam parte do acordo dessas demissões, parece que esse acordo dançou por alguma razão, o pessoal deu um pé na bundes dele e já era Deusa Amélia largar o Witzel de lado e vão meter o impeachment nele. A questão do impeachment favorece aí o PT de uma certa forma, porque se eles conseguirem fazer uma ligação também entre Witzel e o vice-governador lá, que eu esqueci o nome dele agora, e conseguir derrubar os dois, adivinha quem é que assume o governo do Rio de Janeiro? André Siciliano do PT e a gente conhece muito bem os modos operantes do PT. Os caras dão rasteiro até neles mesmos para conseguirem o poder quando eles querem. Então, o André Siciliano é um dos que está na linha de sucessão. Então, essa prisão do Queiroz nesse momento pode ser a carta na manguinha do Witzel para se segurar ali. já a Dória em São Paulo apesar da questão do Macri apesar da questão do Macri ter dado a ele uma sobrevida mas acho que parece que tem outros pedidos de impeachment lá também para serem darem andamento fica aí uma alerta também na questão da pressão dos deputados em cima do Witzel porque tem vários deputados do Witzel não, do Dória tem vários deputados ali encarcando o Witzel o Dória fica lá no Rio de Janeiro que coisa chata você quer se meter em tudo quanto é canto ô cara chato e aí o Dória pressionado ali pelos deputados essa ação ali em conjunto com o Witzel é como se ele estivesse dizendo se liga aí esse aqui já foi a Lerjv lá está pendurada para eu pegar uma rachadinha aqui também porque também tem esquema de rachadinha em São Paulo e o Queiroz possivelmente pode ter acesso justamente a esse outro lado de São Paulo também porque essas coisas nunca são separadas e aí fica aí a questão vamos esperar para ver o que vai acontecer apesar que quem mais se beneficia nessa história é mais o Witzel do que o Dória o Dória tem o Macri ali que está segurando ele enfim a ameaça é menor ali em si o recado é menor em São Paulo agora no Rio de Janeiro é um recado claro e aí entra a questão do Flávio Bolsonaro se o Flávio dever que pague pelo seu erro inclusive a oposição que não perde tempo outra coisa esses caras não fazem projeto para melhorar o Brasil isso eles não fazem agora entrar com ações para caçar um para caçar outro eles já estão com um projeto já estão com um pedido de caçação pronto contra o Flávio Bolsonaro os caras são ligeiros agora aí é que eu acho engraçado devia nesse pedido de caçação também ter um pedido de caçação para o André Siciliano já que André Siciliano 49 milhões preste atenção que o investigado aqui é o Queiroz não o Flávio mas eles querem caçar o Flávio no caso da investigação lá do Siciliano é o próprio André Siciliano que é investigado e não o assessor do André Siciliano mas eles não pedem a caçação até porque vocês acham que eles vão pedir a caçação do cara que está com um pé praticamente dentro do governo quase sendo governador do Rio de Janeiro não vão né canal Brasil Notícias e apesar que eles roubaram muito então tem muito dinheiro então não querem caçar o cara oi oi oi